Bom, a reportagem da Princesa FM, da Rede TCM, agora conversa com o Leonardo Brasil, que é o gestor da Flona e também de mais duas unidades, Furnafim e Mossorói, uma no estado do Ceará, que esteve no dia de hoje aqui na Cidade do Sul, participando do encontro com representantes da empresa Petro Recôncavo. Leonardo, queria que você nos falasse qual foi o propósito dessa reunião, qual é o comprometimento que a empresa tem com a questão ambiental aqui da região. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem e nos ouvem. Então, a Petro Recôncavo é uma empresa que está assumindo uma série de empreendimentos aqui na região, os poços de petróleo e onshore. E aí o processo de licenciamento desses empreendimentos que a empresa assumiu, ele traz uma série de condicionantes de restauração ambiental, algumas outras condicionantes com enfoque social. E o que a gente está, essa reunião de hoje que nós tivemos, ela tem como enfoque dar o start prático de um processo que já vem sendo discutido há cerca de um ano com a empresa e o IDEMA, que é o órgão licenciador. Então, na licença ambiental desses empreendimentos da Petro Recôncavo, houve algumas condicionantes ambientais estabelecidas, restauração florestal, enriquecimento, recuperação de algumas áreas, e a empresa nos procurou, procurou o ICMBio, para proceder a esse processo de restauração. Então, hoje a gente vai ter o plantio das primeiras mudas do processo de restauração ambiental, que é parte das condicionantes existentes no licenciamento de exploração de petróleo da Petro Recôncavo. Leonardo, estamos iniciando o exercício 2024 e, evidentemente, cabe a pergunta do que você pode nos adiantar em relação a planejamento, a ações, já algo planejado em relação a essa unidade florestal, ou seja, o que você poderia nos adiantar? Bom, fizemos, no final do ano passado, uma reunião de planejamento com parte da equipe, discutindo empreendimentos, ações de melhoria da gestão. Então, temos algumas ações de investimento previstas para esse ano, renovação de equipamentos que estão mais obsoletos, tentar ampliar o nosso espaço de alojamento para os alunos que vêm fazer projetos de pesquisa e cursos aqui na Flona. Também estou indo à Brasília, semana que vem, participar, e aí na uma esfera um pouco maior, numa reunião com o Ministério do Meio Ambiente, para discutir áreas prioritárias para a criação de novas unidades de conservação, tanto federais quanto estaduais, então vão ter representantes dos governos dos estados também. Então, tem uma série de ações já em andamento, outras que estão planejadas para a gente começar a executar. Acredito que, ao longo do ano, nós vamos ter aí alguns resultados interessantes de melhoria de infraestrutura da unidade, de sinalização de trilhas para visitação turística, e tentando viabilizar aí um incremento também na equipe gestora aqui, tanto na unidade de Açul quanto na unidade lá de Massorão. A Flona de Açul tem sido um celeiro para uma série de trabalhos acadêmicos, pesquisas, estudos. As instituições de ensino superior, praticamente todas do estado do Rio Grande do Norte, têm uma atuação aqui, nesse projeto de prospecção de informação, de pesquisa e de estudo. E isso mostra a importância dessa unidade de conservação, não é isso, Leonardo? Com certeza. Embora ela não seja a menor unidade do núcleo de gestão que está sob a minha responsabilidade, entretanto, é a que tem o maior volume de produção de conhecimento científico. Isso é resultado do histórico da própria unidade de conservação, nesse sentido, dos gestores antigos que incentivaram a vinda das universidades, mas também dessa gestão que tem buscado ampliar esses trabalhos de produção de conhecimento. Então, a Floresta Nacional de Açul, além de um espaço de lazer para a sociedade, a suense como um todo, ela é um celeiro de produção de conhecimento sobre o bioma caatinga, sobre a restauração do bioma caatinga como um todo.